Quando rola um abraço, para aquecer seu coração, quando rola um casaco. Cada doação é um abraço. Essas foram as palavras da madrinha da campanha do agasalho, o seu abraço a Cassie, a primeira dama do estado, Mônica Riedel, durante o lançamento da ação na Assembleia Legislativa. Até o dia 26 de maio, os órgãos públicos sumatogrossenses estarão recebendo doações de agasalhos e cobertores. Todas as arrecadações serão destinadas ao cidadão sumatogrossenses em situação de vulnerabilidade social. A campanha aqui na Lemes já começou com a caixa lotada de doações. Uma forma de demonstrar amor ao próximo em um momento tão difícil para muitas famílias, que é a chegada do inverno. Nós estamos felizes em participar da campanha do agasalho, da nossa querida madrinha Mônica Riedel. E dizer que a gente, nesse espaço, e com tanta adesão já hoje, a gente fica muito feliz. A gente sabe que esses números de cobertores só vão aumentar. E a gente vai poder, de uma forma muito especial, ajudar na campanha, ajudar as pessoas mais vulneráveis e que mais precisam. O lançamento da ação foi marcado pela participação dos servidores da Lemes e a apresentação de música criada exclusivamente para a campanha. Para a disciplinação, e aqueça o seu coração, aqueça o seu coração, aqueça o seu coração. Olá, começa a partir de agora, diretamente dos estúdios da TV Assembleia, mais uma edição do Assembleia e você. Eu sou Paulo Radamés. E eu sou a Aretha Muritiba e estamos aqui para tratarmos de um assunto muito importante. É isso aí, eu já sei do que você vai falar, eu estou preparado, trouxe até minha jaqueta aqui, Aretha. Bom, embora eu não pareça estar preparada, o meu casaco está muito bem guardado na redação. É, sim mesmo. E por falarmos em frio, em casaco, né Paulo, trataremos agora sobre uma campanha de suma importância. Estamos falando do seu abraço, aquece. É fraternidade, é solidariedade, é amor ao próximo. E empatia, né? Isso. Principalmente. Os entrevistados dessa edição são o secretário de administração do governo, Frederico Fellini, e a madrinha da campanha, a primeira-dama, Mônica Hiddle, a quem a gente agradece a participação aqui no programa. Sejam bem-vindos. Obrigada, obrigado, bom dia, bom dia Paulo, bom dia Aretha, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar dessa campanha, que eu tenho tanto carinho, a campanha do seu abraço, aquece. A campanha que acabou de ser lançada aqui na Assembleia, né? Isso, e lançada de uma melhor forma possível, porque já recebemos doação, já estamos saindo daqui com uma caixa lotada. Espero que essa caixa encha bastante vezes até o final da campanha. Sejam muito bem-vindos. Então, por falar em lançamento de campanha, vou começar perguntando para você. Qual é o sentimento dessa campanha de incentivar a doação? Essa é a segunda campanha que eu participo como madrinha, né? Ano passado, realmente, foi muito gratificante na entrega. Todo o processo é muito bom. Quando você vê as pessoas doando os agasalhos, trazendo de casa, fazendo exercício com os filhos, inclusive, de fazer aquela doação da roupa que já não cabe mais. Tem todo um ritual antes. Tem todo um ritual, então isso é muito bacana, né? Realmente, você vê que as pessoas estão preocupadas com outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, depois, o processo da triagem também, depois que a gente recebe tudo também, muitos voluntários, sabe? Organizando com a gente. Eram, graças a Deus, eram pilhas de agasalhos e cobertores. E a gente fazendo a separação de acordo com o que nos foi solicitado pelas instituições. E depois a entrega, né? A entrega também é muito, realmente, é muito emocionante. Você vê aquelas pessoas que realmente dependem, né? De, daquele agasalho pra passar o frio um pouco mais aquecido, né? Então, foi muito bom. As secretativas pra esse ano, então, foram elevadas. Iniciamos a campanha já recebendo doações. Exatamente. Todos, assim, eu tô gostando muito do espírito que as pessoas estão, assim. Porque eu falo assim, quando a campanha do ano passado deu muito certo, então, eu acho que as pessoas imbuídas desse espírito querem fazer melhor, né? E pra gente é ótimo, porque a vantagem, quer dizer, a vantagem não, o objetivo dessa campanha é quanto mais a gente quer dar, mais pessoas vão ser atendidas. É isso aí, né? A campanha é abrace, o seu abraço aquece, tá todo mundo abraçando a campanha, né? Exato. E hoje foi um grande abraço aqui na Assembleia. Secretário, por parte dos servidores do governo, isso também vale? Todo mundo tá abraçando a campanha? Como que tá o feedback dos servidores? Tá muito bom, como já disse a nossa primeira-dama, Mônica. Esse é um trabalho que já vem acontecendo há alguns anos e agora, desde o ano passado, com a dona Mônica como madrinha, os servidores se envolvem muito. A gente acaba competindo, uma espécie de competição entre as secretarias, uma brincadeira saudável que chega num objetivo melhor ainda, que é aquecer quem mais precisa nesse inverno que vai se aproximando. Uma disputa pelo bem, né? Uma disputa pelo bem, perfeito. Uma ótima tradição. E no ano passado, quantas peças foram arrecadadas e quantas entidades filantrópicas foram alcançadas? Então, opa, você fala, Fred? Eu falo, foram mais de 120 mil peças arrecadadas. Bacana, quer dizer que então, a gente tá aproveitando aqui pra explicar como que a campanha funciona de fato, né? Roupas, esses cobertores, eles são doados pra entidades especificamente? Vão direto pessoas que estão em necessidade ou só pra entidades? Não, ela é bem ampla, né? Como a campanha é do servidor, ela tem essa facilidade de atender a mais pessoas. Não precisa ter o cadastro na SEAD, por exemplo, né? Que é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Não precisa estar o cadastro lá. Então, a Secretaria de Administração tem um canal, que é o e-mail, e aí tem a pessoa responsável lá, que ela recebe todos esses e-mails com os pedidos já, assim, eu preciso de 100 cobertores, eu atendo mais crianças, se tiver mais roupa de criança, eu preciso de tanto. Então, a prioridade são entidades mesmo. É, mas você pode atender, não precisa ter uma entidade, assim, estabelecida, né? Formalizada. Formalizada. O trabalho voluntário e social voluntário que ocorre em muitos bairros, é por iniciativa de próprios moradores, né? De dar um contraturno escolar, por exemplo, pras crianças, dar uma atividade de futebol, um outro tipo de atividade física ou cultural. Essa entidade entra em contato com a Secretaria de Administração do Estado e traz a demanda. Fala, olha, a nossa demanda aqui é de 100 crianças, de 50 crianças, de 200 crianças. E nós fazemos, depois dessa triagem, a distribuição para eles. Porque a entidade, nesse caso, ela acaba sendo o elo de ligação. Nós não conseguimos, como Estado, chegar com a doação de casa em casa. E quem acaba fazendo isso são as instituições. Legal. Severita, tem um que é de voluntariado aí, né? É muito importante. E trata diretamente sobre empatia, de sentir a dor do outro e a importância disso. Severita, o governador, no dia do lançamento, o governador Rindo, ele falou uma... Ele falou... Ele usou uma expressão muito importante. Fala dele foi muito importante no sentido em que dar o agasalho em si... O governo do Estado tem condições de fazer a compra. Mas o mais importante é no desenvolvimento da sociedade ter esse entrosamento para que a gente possa atingir os objetivos. Então, muito além do valor financeiro, é muito mais um exemplo como pessoa que a gente possa passar para os nossos filhos, que a gente possa passar para as pessoas que a gente conhece, em ser solidário. Em dar um pouco do que a gente tem para aquele que tanto precisa nesse momento. E é um mandamento fundamental. Amor ao próximo. Exatamente. E qual que é o tempo de arrecadação dessa campanha? Os postos de arrecadação? Como que as pessoas têm acesso para saber disso? Quem está nos assistindo? É, nós vamos arrecadar até dia 26 de maio, né? Que é véspera de um feriado. E depois, em junho, já está com a triagem pronta para poder fazer a entrega, que é onde tem, historicamente, o frio maior, que seria o mês de junho. E todas as secretarias do Estado estão, tem uma caixa na frente com um banner. Temos os parceiros também, que é a Noreg, que é dos cartórios aqui do todo o Estado. Agora o Conselho de Farmácia também, que foi ótimo, né? Uma adesão maravilhosa, porque realmente eles têm uma ramificação muito grande no Estado. Todas as farmácias podem também arrecadar. Todas as farmácias? Olha que bacana. Que estão dentro do Conselho. Farmácia é o que não falta, né? Exatamente. Então foi perfeito, assim. A gente agradece muito ao Conselho de Farmácia por ter aderido. E a FMS, FamaSul, Senar, eu estou esperando até de esquecer alguém. São vários parceiros. São vários. A própria Assembleia, né? Assembleia. Os poderes também. Os poderes do Estado. Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas também, Ministério Público. Todos eles têm a sua caixa, que a gente chama, né? Para você doar o abraço para as pessoas em vulnerabilidade. E o engajamento das entidades. Tem também parceiros, que a gente chama assim, tem uns que a gente chama de... Tem o nome lá. Enfim. Que são mais próximos, porque já estão com a gente há mais tempo. Mas tem parceiros, por exemplo, das empresas. Normais, assim, que eu digo. Entendi. Da sociedade civil. Da sociedade. Da sociedade. Isso, isso. Nós temos um Stead, por exemplo, que está participando também, que é um grande parceiro. Eles fazem também uma competição, uma boa competição entre os alunos, assim, que é aí para estimular também esse exercício da doação. Temos o Depilare, que é um salão de beleza também, que é outro lugar também, que tem muitas pessoas passando. Temos... Ah, eu estou correndo risco até de esquecer alguém. Ah, a Maratona de Campo Grande também está fazendo também. Eles fazem vários treinões, então, durante esses treinos também as pessoas podem levar os agasalhos. Ai, gente, eu vou esquecer. Acredito, e acredito, Dona Mônica, um fato muito importante, quando a gente está falando sobre, além de todos os parceiros, que são muito importantes para campanhas privadas, os públicos, nós estamos falando muito do servidor, né? Então, e os pontos de arrecadação, desculpa, aqui em Campo Grande, muitos deles se concentram dentro dos prédios públicos aqui no Parque dos Poderes. Sim. E não é todo mundo que vem até o Parque dos Poderes, está certo? Mas você, com certeza, conhece algum servidor público. Sim. Conhecendo um servidor público. Ou tem alguém na família, ou alguém de um círculo próximo. Exato. Entrega o seu agasalho para esse servidor e peça para que ele contribua dentro da ação. Então, é um ato muito simples, simbólico e importante, que é de pegar o seu agasalho, entrega para aquele seu parente, amigo, que é servidor, e pede para fazer o depósito. Além desses pontos de coletas aqui na capital, no interior nós temos também, através das delegacias de polícias, dos destacamentos da polícia militar, das escolas que têm sido a Secretaria de Educação, tem sido nossa parceira nisso também. Então, quem está no interior, ou quem do interior está nos vendo nesse momento, pode usar esses canais também de arrecadação, que será muito bem-vindo. Lembrei agora do Detran também, né? Detran, parceira. Detran, lembrei agora do Perfeito Socorro, a Igreja do Perfeito Socorro também, que eu achei muito bacana, porque eles já fazem arrecadações, mas eles quiseram participar da campanha, porque eles sabem da importância do governo nesse atendimento, e também dessa capilaridade que tem, né? Então, também a participação é muito importante. E também tem outros que se chamam ONI, que são os contêineres que têm muitos condomínios aqui também. E aí, eles disponibilizaram uma caixa dentro desses contêineres, que aí também a pessoa passa lá, já pode entregar. Então, o posto de arrecadação é o que não vai faltar. Não falta. A oportunidade para participar, não falta. E as peças? Quais peças que são aceitas? Tem um critério de avaliação? Olha só, a gente está vendo aqui, enquanto está conversando com o secretário e a primeira dama, sobre as campanhas do ano passado, né, Aretha? São vários tipos de peças, né? Isso. Assim, cobertores, a gente pede muita coisa para criança também, né? Então, meias, cachecol, gorro, roupas de frio, aí podem ser novas ou usadas, mas em bom estado. A gente sempre pede em bom estado, porque eu sempre falo assim, a gente tem que lembrar que do outro lado, a pessoa que vai receber é uma pessoa. É um ser humano. É um ser humano e uma pessoa que está em vulnerabilidade, então, ela precisa desse carinho, né? Então, ela sentir que a pessoa teve a preocupação de entregar um agasalho em bom estado é muito importante. Esse acolhimento. Esse acolhimento. A gente doa aquilo que quer receber, né? Justamente. Se a gente está doando amor, a gente também tem que dar uma peça com muito amor, com muito carinho, como se fosse para a gente, né, ou para algum familiar. Sim, eu achei muito legal essa coisa que a primeira dama falou no começo, né, do tempo. Você separar um pedacinho, um pouco do seu tempo para, pensando na outra pessoa que vai receber aquilo, isso é muito bonito, né? Isso é o maior gesto de amor que tem. E hoje, falando tanto do tempo, as pessoas não têm tempo, e parar um pouquinho para olhar para o próximo. Juntar a sua família ali em casa e falar, vamos separar aqui o que a gente vai doar com muito amor, né? Com certeza. É, é isso aí. Então, a gente está finalizando aí o nosso programa de hoje, Assembleia e Você, falando sobre empatia, doação, amor ao próximo. A gente agradece a participação dos nossos entrevistados, Mônica Hiddle, a madrinha da campanha, e o secretário de administração, Frederico Fellini, que está por trás disso tudo. Mas antes, eu queria perguntar quem assistiu o nosso programa, quem esteve aqui no lançamento aqui na Assembleia Legislativa e sabe de uma pessoa que pode doar, pode contribuir, ou também a pessoa tem o próprio interesse em contribuir. Quais são os canais de comunicação dessa campanha? Seu abraço a Céssio. Muito obrigado pela oportunidade, e a ideia é que possa entrar em contato através das redes sociais do Estado, de todos os órgãos do Estado, mas principalmente da SAD. Arroba SAD, GOVMS, é o endereço da nossa... O endereço vai estar passando aqui, embaixo do vídeo. Isso, ótimo. Ótimo. Para que possa fazer o contato, e a gente tem uma equipe já preparada para poder atender, para poder fazer a captação dessa doação e desse abraço. Isso aí. Nós agradecemos a participação de vocês. Muito obrigada, e sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Paulo, Aretha, muito obrigada também. Tenho certeza, Fred, que vai fazer uma diferença muito grande a divulgação aqui, porque quanto mais a gente divulgar a campanha, mais abraços a gente vai conseguir e vai contribuir para o nosso objetivo final, que é realmente atender a toda a população em vulnerabilidade nesse frio que se descia, daqui a pouco, né? Está chegando. Contemplar tudo o que precisa. Ele já começou a dar uma amostra do que vai vir aí, né? Isso, é verdade. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela receptividade da Assembleia Legislativa ter sido também essa parceira. Convocamos para que a população do Mato Grosso do Sul possa nos ajudar também nesse grande desafio e ajudar o próximo. É isso aí. A gente agradece novamente. Esse foi o Assembleia e Você. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mas e se você quiser assistir de novo, Aretha? Você pode acessar o Canal 9 da NET. Também temos canal aberto, né? Agora tem essa grande novidade aí. Não, Paulo, deixa para as pessoas. Aqui em Campo Grande e região você pode acessar, assistir a TV Assembleia pelo canal 7.2 e também ouvir a nossa rádio, Rádio Assembleia pela ETM 105.5. E, claro, assistir a qualquer momento toda a produção de conteúdo do Legislativo Estadual nas nossas mídias sociais. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Nos vemos em breve. Até lá. Até lá. Quanto vale um abraço Pra aquecer seu coração Quanto vale um casaco Pra aquecer o seu irmão O frio está chegando Vamos doar o calor Vamos doar o calor Fazer o bem Sem olhar a quem Não esqueça Anote com destreza Até dia 26 de maio Olhe seu armário Participe da ação E aqueça E aqueça seu coração Aqueça seu coração Quanto vale um abraço Quanto vale um abraço Não esqueça Não esqueça Anote com destreza Até dia 26 de maio Olhe seu armário Participe da ação E aqueça seu coração Aqueça seu coração E aqueça seu coração